Fala curiosos e curiosas, no vídeo de hoje eu venho fazer uma homenagem a esse ator, compositor e poeta brasileiro que nos deixou recentemente, Juca Chaves, Jurandir Cazek Chaves. Ele nasceu no dia 22 de outubro de 1938 na cidade do Rio de Janeiro. Ele foi um compositor, um músico e um humorista brasileiro. Ele era filho de um judeu austríaco chamado Josef Cazek, que aportuguesou seu nome acrescentando o sobrenome Chaves. E de Clarita Weinstein, desculpa minha pronúncia pessoal, filha de um judeu lituano. Com formação na música erudita, começou a compor ainda na sua infância. Iniciou sua carreira no fim da década de 1950, tocando modinhas e trovas num estilo suave. Já nos anos 60, montou um circo nas proximidades da Lagoa Rodrigo de Freitas, do Corte do Cantagalo. Ali apresentou seu show Menestrel Maldito, conforme o próprio Juca. O nome do circo era uma sigla S de Snob, D de Divino Denner, R de Halé e U de Wonderful, W de Water Closet, S de Strum Mesmo. Já que você gosta de médico, diz que a mulher chegou no médico e falou Doutor, eu tô me sentindo obesa, tô me sentindo flácida, tô me sentindo feia, o que que eu tenho? O médico olhou e falou, você tem razão. Boa! Você tem razão. O humorista costumava contar a seguinte história sobre Sdrums, perto da qual ficava uma favela. Juca convidou para o circo políticos, empresários e também pessoal da alta sociedade carioca. Antes da primeira apresentação, resolveu reunir os líderes da favela para lhes falar com franqueza, indo direto ao assunto. Isso, palavras de Juca Chaves, beleza pessoal? Vim aqui para saber como vai ficar o negócio do roubo. Uma mulher baixinha, morena, foi logo respondendo com firmeza. Olha aqui, seu Juca, nós entendemos a sua preocupação e lhe agradecemos pela sinceridade. Mas pode o senhor ficar tranquilo, porque a nossa comunidade já se garantiu e pediu proteção à polícia. Juca foi um circo do regime militar, da grande imprensa e do próprio mercado fonográfico. Chegou a ser exilado em Portugal na década de 70, mas ao incomodar o regime então ditatorial desse país, com suas sátiras que não ganhavam espaço na Jade e televisão locais, se transferiu para a Itália. De volta ao Brasil, ele apresentou programas de televisão na década de 80. Lançou sua gravadora independente, Ice Drum Records. Um dos seus bordões mais conhecidos é Vá ao meu show e ajude Juquinha a comprar o seu caviar. Seguindo a sua risada característica. Dentre suas canções mais conhecidas estão Caixinha, Obrigado, Acúmplice, Menina, Que Saudade, Porque Sonha, Ana Maria. Interpretada no filme Marido de Mulher Boa de 1960 e Presidente Bossa Nova. A vida tá dura, a vida tá dura, a vida tá tão dura que eu estou comprando caviar por bolinha. Eu estive agora numa cidadezinha, muito perto, eu sou mais ao norte lá da sua cidade. Do Ceará? É. Queixaramubim? Não, não. Queixadá? Queixadá? Não, não, não. Solombejuba? Maranguapi? Também não, 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 não. Icó? Não, mais ao norte, mais ao norte. Icó e Ipú. Lá tem duas cidades, Icó e Ipú. A rima é boa, mas não, mas é mais ao norte. Tem Icó e Ipú. Agora me diga uma coisa. É, vamos dizer assim, é em Messejana? Messejana? Aonde? Messejana? Não, não, mais ao norte. Sobral? Não, é New York. Ah, então é vizinho. Ah. É vizinho. Pois é. Pois é, curiosos. Infelizmente, chega ao final dessa homenagem merecida ao grande Juca Chave, que vai deixar saudades aqui pra gente, né? Mas eu gostaria de te fazer aqueles pedidos de praxe, como eu sempre faço. Primeiro, o seu laicão é imprescindível pra abençoar o meu vídeo, o meu canal, beleza? E o segundo, a sua inscrição. Você que não é inscrito ou escrita, venha fazer parte dessa família Histórias Pop. Beleza, continuando o final da homenagem, em 2003, outro sucesso de Juca Chave, 2 anos 70, a canção Take My Back to Piauí, foi editada na coletânea Brazilian Beats Vol. 4, da gravadora britânica Mr. Bongo, especializada em música popular brasileira. Já no ano de 2015, lançou a música Adeus em Ritmo de Lava Jato, onde fez uma denúncia de escândalo na corrupção do PT, que ficou conhecida nacionalmente. Juca Chaves tinha duas filhas adotivas e residia na Bahia. Também era conhecido por ser fanático torcedor do São Paulo Futebol Clube. Já no ano de 2006, voltando um pouquinho ao tempo, lançou-se como candidato a senador da Bahia pelo PSDC, ficando em quarto lugar, com 19.603 votos. Suas propagandas em formato de poesia, distinguiu-no dos demais candidatos. Infelizmente, ele veio falecer no dia 25 de março desse ano, agora, no Hospital São Rafael, em decorrência de problemas respiratórios. Espero que vocês tenham gostado dessa homenagem. Que Deus abençoe grandiosamente a esposa, as filhas do Juca Chaves. E também abençoe a sua vida, curioso, curiosa. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Valeu e fui! Obrigado por ter ficado.